Eu nasci na Sagrada Família e cresci na rua comandante Giga Ovalade Rimo por necessidade, movimenta a cidade, tipo eletricidade Lírico, bíblico, puto, um guchito, um flamítero, grito no micro e causa sismos Yo, eu sou de setembro, mês da verdade, tipo dia 11, tudo o que eu represento é real, tipo a morte É na capa, o beat tá muito forte, o que faço pode juntar o sul e o norte Eu apago o teu brilho com apenas um corte de energia, rimo com sabedoria Isto é rap zomba, é a minha reforma A partir de hoje já não sou mais MC, yo Vamos esquecer o mestre ao beat Ainda rimas e tarraxinha Rimas e tarraxinha Rimas e tarraxinha É o Luquênio, o dono das palavras Quando rima, acredita, ninguém me trava Música dedicada, banda que anda, ritmo, africano, batida angolana Vocês ganham a fama do dia pra noite Agora passam nem rádios com muita sorte, oh Tô na cultura há mais de 11 anos Agora movimento o povo tipo um oceano Fica calma e te arrasta um bocado Nós já estamos no inferno que se lixa o pecado Sente o impacto e nós não somos quatro Dentro do meu quarto Ainda rimas e tarraxinha Rimas e tarraxinha Rimas e tarraxinha Rimas e tarraxinha Olha o dança só Amor e eletricidade, rimas e tarraxinha Vocês já sabem mais quem poderia Exibir em pouco tempo tanta maestria Essa é pros niggas, essa é pra ajudar mas Essa é pra banda, cidade de Luanda, Benguela Terra da Tarraxinha, eu já não rimo Pra ti agora rimo pro povo Isso é guerra, amor e ódio ao mesmo tempo Vamos sacudir os corpos ao mesmo tempo Viver todos os segundos enquanto há tempo Porque esta vida é muito curta, longa o tempo Se não ouves e calas, então cala-te e ouve Eu estou a pensar em aumentar o meu cofre Mas não quero muito pra dar, só quero um coche Vocês sabem que eu faço música jovem E cozinho aqueles pratos que vocês cobram Hay uma rima de Tarraxinha Rima de Tarraxinha É� deshipa, por quem são ba меньше Há uma rima de Tarraxinha Rima de Tarraxinha E se hipa, porque somada, hipa, porque somada Hoje é dançada E se hipa, porque somada, hipa, porque somada Hoje é dançada Oh, me mata Oh, que Oh, me mata Oh, me mata